E aí galera, aqui é o Young, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends e hoje vamos continuar nossa série da guerra de facções aqui. Como eu falei antes, esses primeiros vídeos da série de guerra de facções são mais pra quem tá no início, barra meio do jogo aí, ou até pra quem já pegou a sua árbitra e tá se encaminhando aí pra melhorar o seu dano do chefe do clã e tudo mais e já quer começar a pensar em guerra de facções. Eu até diria mais, você já deve começar a pensar em guerra de facções de leve, aproveitando o que eu tô falando nesse vídeo aqui e nos outros dois que já passaram. Gente, tem uma outra coisa que eu quero começar a falar antes da gente começar o vídeo, que é o seguinte, em geral, a gente tá recebendo vários campeões aí todo mês, campeões novos, né? Então o que que acontece? Esses vídeos aqui, eles são muito, muito úteis, mas existem campeões que provavelmente já saíram que não estão nesses vídeos aqui ainda, mais se você tá assistindo isso mais pro futuro, né? E o que que acontece? Se você tá assistindo isso mais pro futuro, é provável que tenha outros campeões que já saíram e que não estão nesse vídeo aqui. O que que você faz? Dá uma procuradinha na playlist de novos campeões aqui do canal, e aí você vai lá ter uma noçãozinha de quais campeões podem ser adicionados como bons campeões pra esse vídeo aqui. De qualquer forma, eu vou tentar refazer essa playlist de tempos em tempos, beleza? Sem mais delongas, vambora pro vídeo. Muito bem, muito bem, já falamos dos Telerianos, já falamos do Pacto de Gaelen, hoje vamos falar dos Corrompidos, galera. E os Corrompidos, pra mim, tem uma das, se não a facção, mais difícil de completar, na minha opinião, que é a Prole dos Demônios. Na minha opinião, por que que a Prole dos Demônios é a mais difícil? Porque tem alguns pontos-chave pra você fazer pra guerra de facção do Prole dos Demônios, e se você não tem esses campeões-chave, fica muito, muito complicado. Bom, vamos lá. Pros lendários aqui, basicamente todos os lendários são úteis de alguma forma. Kaimar é sensacional. Dormir na habilidade 2 dele é muito, muito forte, tanto pra Onda de Valkyrias lá na fase 21. Essa habilidade aqui de reiniciar o tempo de espera de todas as habilidades aliadas é muito, muito boa. Pro boss, pra Onda de Valkyrias, pra muitas partes aí, campeãozinho sensacional. Tirando X Limor, a proteção que ele traz é muito forte, queima de vida é uma das melhores formas de você matar as waves em qualquer conteúdo do jogo, mas principalmente essas waves que tem muita, muita vida, né, essas waves mais duras aí, queima de vida é muito bom, e realmente a proteção que o Tirando traz pro time é sensacional. Fora que ele é um campeão fácil de manter vivo, então, muito, muito forte. Com Dessalix também, muito bacana. Esse bloquear a habilidade de tempo de espera nas ondas de Valkyria é incrível, certo? E ela ainda tem, ela ainda diminui o tempo de espera de todas as habilidades em um turno, muito bom. Diminui a velocidade em todo mundo, muito, muito forte aí. Isso daqui pareado com outro campeão que a gente já vai falar daqui a pouco, é sensacional. Ela é bem bacana também. Drexter também, bem bacana. Tem provocar na habilidade 2, queima de vida. Quando ele for atacado, queima de vida na habilidade 1. Ele se mantém vivo fácil, e ele tem uma aura muito, muito boa. A grande coisa do Drexter é que, infelizmente, ele é de afinidade vermelha, e as Valkyrias e as Martys, e os campeões mais fortes dessa guerra de facção aqui, que fazem ela ser realmente difícil, vai acabar sendo campeões de afinidade espiritual. Então, acaba sendo um ponto ruim pra ele, mas ele ainda é muito bom. Candraphon é um campeão de dano, basicamente, não tem muito além disso, mas o dano dele é realmente muito forte. Então, ele pode ser um campeão muito bacana aí, como ser o campeão de dano, se você tiver necessidade de um. Cicia Flametongue, né, Cicia Língua de Fogo aí, bem interessante também. Também tem queima vida. Ela é um dos únicos diminuir defesa dessa facção inteira, se não for o único, se eu não me engano. Então, bem importante que se você tem uma Cicia Língua de Fogo, constrói ela com certeza por causa da questão do diminuir defesa aqui. E ela ainda tem queima vida também. O queima vida dela é coloca, então ela não tem o mesmo problema do Drexar, por exemplo. Então, muito, muito forte também. Morto Maccabre, eu usei o Morto Maccabre pra passar essa facção aqui, bem, bem legal. Essa habilidade aqui de bloquear benefícios é sensacional pra wave de Valkyria e também pra wave de Marte lá da estágio 21. E lógico, né, o dano dele é bem interessante aí, então ele ajuda pra caramba durante a facção toda. E muito, muito forte, além, lógico, de ter uma aura de 24% de velocidade, muito bom. Lord Shazar, campeão legal. Uma das coisas boas é que bomba, ignora defesa, então também é bacana pra você matar as Valkyrias e as Marchas e os campeões assim. E pro boss, o boss é um boss difícil, então ter bastante dano aqui vai com certeza te ajudar. Os campeões de dano nas guerras de facções, gente, eles são sempre úteis, mas não são, assim, o mais importante, né? Duquesa Lillitu é basicamente o seu passe pra vitória nessa facção aqui. Então, eu não tenho Duquesa Lillitu, pra mim foi bem difícil. Se você tem uma Duquesa Lillitu, cara, basicamente uma Duquesa Lillitu com mais 2 ou 3 campeões aí, chega a ser roubado, é muito, muito apelão, né? Ela tem uma proteção incrível aqui, aumento de defesa, a aura dela é maneira, protege todo mundo no dano em área, ela tem reviver aqui com 4 turnos de tempo de espera, ainda coloca manto, cura contínua, tem escudo na habilidade 1, ela é insana. Bom, Krutraxa é bem legal também, o fato de ela ignorar a defesa é muito bom, ela bate muito forte, tem o próprio reviver dela aqui, e com a habilidade 2, ela tem uma chance de remover 2 benefícios aleatórios do alvo, então você pode remover os escudos das Valkyrias e outros benefícios chatos aí, então bem interessante. O Inithri Blood Twin, ele é um campeão de dano, basicamente, não tem muito mais o que falar, o dano dele é legalzinho, mas nada de incrível aí, certo? Bom, vamos para os épicos aqui então. Nos épicos, gente, eu vou também chamar aqui só os que me chamam mais atenção. A Luri é muito, muito forte para estratégias em que você vai controlar o medidor de turnos dos inimigos, a gente vai falar disso quando a gente fala das estratégias, tá? Mas ela é muito, muito forte, ela é outro campeão que tem diminuição de defesa, mas é da versão pequena e a chance é baixa, né? Então, mas ainda assim, ela é um campeão sensacional aí, beleza? Outro campeão que chama a minha atenção aqui é a Torturadora, não só porque ela dá um bom dano, mas porque ela também tem essa habilidade aqui, que enquanto estiver atacando sem um benefício de manto, esvazia completamente o medidor de turnos do alvo e preenche o medidor de turnos desse campeão com a quantidade que o alvo perder. Então, essa habilidade aqui é muito forte para você controlar o medidor de turnos do boss, além, claro, como eu falei, ela dá bastante dano aí, beleza? Outro campeão que me chama a atenção aqui é a Nezana, ela pode ser uma proteção muito bacana para o seu time, com a proteção de aliados e os escudos aqui, bem interessante, diminui o ataque em todos os inimigos. E a gente tem aqui também Baronesa Infernal, também é legal porque ataca todos os inimigos na habilidade 1, tem uma curazinha com a habilidade 1 dela aqui, e ela no set atordoamento aí pode ser bem interessante, além de que ela tem a habilidade 2 que também ataca todos os inimigos, coloca diminuir o ataque, bem, bem maneiro. Agora vamos falar um pouquinho da Tenix Hate Flower. Tenix Hate Flower é um campeão gratuito que você recebe aí, simplesmente por fazer o seu login, e ela é um campeão muito ruim. Porém, para a guerra de facção, ela pode ser essencial aí. Eu, infelizmente, usei minha Tenix Hate Flower de food, e passei muito trabalho porque eu tinha usado ela de food. Por que ela pode ser essencial? Porque na habilidade 1, ela ataca duas vezes aleatoriamente, cura todos os aliados com 3% da vida desse campeão, a cada acerto em alvos que estiverem com malefício de diminuir velocidade. E a habilidade 2 dela, ela ataca o inimigo, tem uma chance de diminuir velocidade, tem uma chance de colocar diminuir velocidade em todos os inimigos por 2 turnos, se esse ataque for crítico. E diminui o dano recebido por todos os aliados, blá, blá, ela recebe um pouco do dano. Então o que que acontece? Essa cura aqui, galera, é muito, muito bacana aí. Se você conseguir colocar, além de ela ter uma aura muito massa para a guerra de facção, essa cura é muito bacana se você estiver atacando gente que tiver com malefício de diminuir velocidade. Além de que ela coloca o próprio malefício de diminuir velocidade, né? Então, se você conseguir usar essa habilidade aqui com livros, apesar de que dói no coração colocar livros nela, mas se você conseguir usar essa habilidade aqui com livros, colocar uma boa velocidade nela, uma boa vida aí, cara, ela pode realmente ser uma cura muito, muito importante aí para o seu time. Então, não joga ela fora, partiu usar ela se for necessário. A Shaqia Wanderin também é muito massa, também por causa da cura, ela foi a minha cura principal no meu time. Toda vez que uma queima de vida for ativada, cura os aliados com 5% da vida máxima deles e toda vez que um congelar for ativado, preenche o medidor de turnos deles. Então, com essa habilidade que ela congela quem tem mais ataque e bota queima vida em quem tem mais defesa, com essa habilidade que ela protege o time, então ela pode ser um campeão muito, muito maneiro aí. Bem, bem, bem bacana mesmo. E aqui, outro campeão que me chama bastante atenção é a Pajma com o diminuir ataque dela aqui. Ela tem essa habilidade aqui que diminui precisão. Isso aqui é bem interessante lá para as guerras de facção também, principalmente para a questão ali... Bom, basicamente você faz os inimigos errarem os ataques deles, o que é bem bacana. E ela tem essa habilidade que remove todos os benefícios do alvo e coloca nesse campeão. Então, ela rouba os benefícios aí. Bem, bem massa. A gente tem aqui, então, a Feiticeira Umbral. A Feiticeira Umbral também é sensacional. Também coloca bloquear benefícios por três turnos. Ela pode provocar todos os inimigos. E aqui na habilidade 1, ela dá um daninho legal. Eu usei a Feiticeira Umbral na minha guerra de facção. Então, muito, muito forte a Feiticeira Umbral aí. Skin Fuso Consumido é um campeão novo na data de lançamento desse vídeo. E ele pode ser bem interessante. Apesar de ele ser um campeão difícil de manter vivo, ele pode ser bem interessante para várias coisas. Diminuir velocidade, ele tem essa habilidade aqui que diminui ataque, ele rouba os malefícios dos aliados e ele joga os malefícios dele num inimigo. Então, pode ser útil para o boss ou até mesmo para as waves de Valkyrie aí. Bem, bem interessante. Dos raros, galera, tem apenas dois que realmente me chamam a atenção. Na verdade, três, mas dois. Aqui, a Diabolista, muito, muito forte com essa habilidade também. É uma campeã clutch aí para uma estratégia específica. Ela dá velocidade para o seu time. Ela, num set de atordoamento, pode ajudar bastante aí. Eu usei uma Diabolista para passar a minha guerra de facção. Você tem aqui também o Cão Caído, que ataca com a habilidade 1 aqui. Todos os inimigos estão também num set de atordoamento. Ele coloca cura contínua, refletir dano e ele ainda tem o bloquear dano em um aliado, né? Ele é um campeão bem interessante aí. E o Abissal também pode ser um cara legal. Ele também tem bloquear benefícios, mas em todos os inimigos, né? Mas a chance é baixinha, mas ainda assim, bacana também. Pode ser para um set de atordoamento. Cura todos os aliados, bacana, ok aí. E ele tem essa habilidade aqui que coloca aumento de defesa e aumento de ataque em todos os aliados. Bem interessante. Então, outro campeão aí, legalzinho. Eu já tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser maior, porque a gente tem as maiores facções aqui dentro dos corrompidos, né? Vamos lá. Para a Hora dos Mortos-Vivos aqui, lendários, de novo, a maioria dos lendários geralmente ajuda, né, galera? Rotos é sensacional, muito, muito forte para toda a guerra de facção. Provavelmente, se você tem um Rotos, ele vai te carregar aí até a fase 15, 16, meio que sozinho aí. Saito é ok. Quebra de defesa na habilidade 1. Tem um bom dano em área aí. É um campeão interessante para dano. Nada muito além disso. Elegaios, na minha opinião, é essencial para essa guerra de facção aqui. Essencial não, mas ele é muito, muito forte. Ela, né, é muito, muito forte. Eu usei a Elegaios aqui, principalmente para as Waves, por exemplo, de Valkyria e de Martyr. Você usa essa habilidade aqui numa Valkyria ou numa Martyr e você bloqueia as habilidades, né? Coloca as habilidades delas em tempo de espera e isso vai fazer com que você consiga. Se você tiver livros, ou até se você não tiver livros, se você tiver Elegaios mais rapidinho, você consegue usar e usar e usar e você bloqueia o uso das habilidades mais fortes do jogo aí nesses campeões que você vai enfrentar na guerra de facção, certo? Escartorios pode ser interessante. Ele tem Ataca a todos os inimigos, Sete de atordoamento nele. Ele tem um Cleanse na habilidade 2, Cura, benefícios bacanas aí. Pode ser um campeão bem interessante também. Bedelkazar, sensacional, né, galera? Eu não tinha o Bedelkazar quando eu completei essa facção, mas ele simplesmente vai carregar o seu time aí também, muito, muito forte. Um Panturrado de Sangue é basicamente um campeão de dano aí. Como ele é um campeão vermelho, ele coloca uma habilidade do Alvo em tempo de espera, no caso de Marte, isso não funciona muito, mas para as Valkyrias pode funcionar. Então, ele é um campeão ok, eu não diria que é nada muito forte. Machaled, também, outro campeão que vai te carregar muito aqui por essa facção. Todo o controle que ele traz, o absorver para o boss, muito, muito forte. O Néstrio também é muito massa, ele, com o controle de medidor de turnos, os atordoamentos dele aqui, tudo fica muito, muito mais fácil, né? Suzareno Caton, na minha opinião, é blé, a gente vai pular ele, porque, na minha opinião, ele não é lá grande coisa. Jack da Colheita, muito massa por causa do controle dele também, muito, muito forte. Sif, passe free para você terminar essa facção aqui. Se você tem ela, bom, ela vai... Basicamente, se você tem ela, é muito fácil de você completar essa facção aqui. E o Nécrit também é um campeão sensacional e para proteger o seu time, muito, muito forte, certo? Eu não estou falando desses campeões da Torre da Perdição, gente, porque se vocês têm, provavelmente, vocês já completaram as guerras de facção aí, certo? A Senhorita N, na minha opinião, não vale a pena. Ela é uma campeã simplesmente dando single target aí. E, bom, é isso. Para os épicos aqui, a gente tem alguns que chamam a atenção. Gorgorabi é sensacional. Como eu já falei várias vezes, todos os Reviver são muito bons, né, galera? Muito forte aí. Buscador também é muito bom, não só por causa do aumento de ataque dele, do medidor de turnos, mas por causa do provocar dele, que é muito forte, e por causa da passiva dele, que bota aumento de defesa e cura o próprio buscador aqui, certo? Daqui também, lógico, se você quer um dano nos épicos aqui, aí o Reino das Sombras pode te ajudar com isso. O Casca tem um atordoamento que pode ser interessante, nada de muito, muito forte. A gente tem daí aqui, Mago do Mausoléu, ele é muito bom até a última fase. Na última fase ele não presta, não vale a pena usar ele. Eu passei quando eu tirei ele do time, então não vale a pena, mas até lá ele é muito, muito forte, certo? O Vogot é incrível também pra essa facção aqui. Irritar em área, diminuir ataque, absorver, aumenta o malefício, cura o time, muito, muito apelão. Baltus é ok, ele tem um controlezinho com o Irritar dele também, diminui a taxa de crítico, bem interessante, e o Anax é simplesmente um dano. Dentre os campeões raros aqui, a gente tem até alguns que fazem um sentido legal aqui. Grito da Desgraça é bem interessante, aumento de medidor de turnos e aumento de defesa aqui, vai ajudar pra caramba o seu time, com certeza, e aqui o Sedutor também vai te ajudar muito com todo o suporte que ele traz aqui, certo? Mas um outro campeão que eu quero chamar a atenção aqui é a besta costurada, galera. Então se você tem, vai guardando aí duas ou três bestas costuradas, que a gente vai falar de uma estratégia muito específica e bem roubada pra você passar essa facção aqui no nível 21 com a besta costurada por causa dessa habilidade de diminuir o medidor de turnos do alvo em 100%, certo? Bom, pra os mortos-vivos é isso, vamos pros Elfos Sombrios que também é uma facção gigantesca aqui. Rey, sensacional, muito, muito forte, tá? Com tudo que ela faz aí, diminui a defesa na A1, congelar na habilidade 3, bate forte pra caramba, coloca lá um set de atordoamento se você quiser, um set de dano aí, várias coisas. O Lanx é ok, vai te ajudar no dano, a gente tem o Folha também, mesma coisa, vai te ajudar pra caramba no dano, eu usei o meu pra passar essa facção aqui, simplesmente por causa do dano dele aí. Závia também, muito por causa do dano, e o dano da Závia é insano nessa facção. O Viziro Velis não é lá grande coisa, mas se você tem, provavelmente você vai acabar usando, não só por causa do dano, mas principalmente eu diria por causa da propagação de malefícios aqui, e por causa da habilidade 2 dele, que bloqueia benefícios, diminui o ataque, e coloca redução de cura, que pode ser interessante aí. Astrolite não vale a pena, a Rainha Eva, dano de novo, né galera, não tem muito aí além disso pra ela. Nascido Fantasma, pode ser um campeão muito massa, redução de cura, diminui a velocidade, aumento de ataque pro time, é bem interessante aí. Vidente Cega é passe free pra terminar essa facção aqui, galera, muito, muito apelão. Diminui o medidor de turnos aqui na A1, bloquear o malefício de escudo e cura na A2, e aqui na A3, revive todos os aliados, bloquear dano, muito, muito forte essa habilidade aqui. E a Lidia, lógico, se você tem, você não precisa assistir esses vídeos aqui. A V6, pode ser razoavelmente ok nessa fac, pra guerra de facções, mas ainda assim, na minha opinião, não vale a pena construir ela só pra isso, tá? Aqui entre os épicos, vamos lá, Capitanta Mila, ok, por causa do suporte aqui, proteção de aliados, aumento de defesa, uma cura interessante, Kaiden é MVP para essa guerra de facções aqui, revive dois aliados aleatórios com 50% da vida, muito, muito forte, quebra de ataque, irritar, muito, muito apelão, Kaiden aqui pra essa facção. A Elma Vermelho pode ser interessante também, diminuir o ataque na A1, irritar na A2, com bloquear dano nela mesma, e reviver ao morrer aqui, muito, muito bacana também, bem interessante. Lua é um bom dano pra essa facção, e ela também tem, diminui o medidor de turnos do alvo em 100%, ignora escudo e bloquear dano, que é bem interessante aí. Scylar é também outro MVP dessa facção aqui, coloca ela no set de atordoamento, bem rápida, com bastante precisão, ela vai destruir qualquer onda de inimigos aí, e controlar medidor de turnos de boss ainda, e a aura dela de 22% pra guerra de facções de velocidade muito forte. Claro, Madame Cerise também é MVP aqui, né? Muito, muito apelona, beleza? Pros raros aqui, provavelmente você começou com o Kael, se começou, ótimo, pode trazer ele também, ele é bem forte. A Coração Gelado é ok, eu diria que ela não é sensacional pra guerra de facções, ela é ok, ela é difícil de manter viva e tudo mais, mas se você tem, você pode usar com certeza, e Guardião Andador também é muito, muito interessante, a minha eu usei num set de atordoamento por causa dessa habilidade aqui, e essa habilidade aqui também é bem, bem interessante aí, ela traz uma cura muito, muito forte pro time. O resto dos campeões raros aqui, eu já diria que não vale a pena, assim como o resto dos campeões épicos aqui, na minha opinião. Bom, na verdade, o Clérigo Caçador pode ser interessante aqui, então, ele tem essa habilidade de transferir malefícios, ele tem esse reviver aqui, mas assim, nada de sensacional, beleza? Vamos pro último aqui, os Cavaleiros Fantasma, que esse vídeo já ficou enorme, Narma é bem, bem interessante aí, Cavaleiro Fantasma também é uma das facções mais difíceis do jogo, na minha opinião, entre as três facções mais difíceis do jogo, tem duas que estão nessa facção aqui, certo? Cavaleiros Fantasma também é muito, muito difícil, a habilidade 1 dela é meio inútil na guerra de facção, a habilidade 2 dela é interessante e a habilidade 3 dela é ok também. O legal é que ela se cura, então ela pode ser interessante aí pra guerra de facção, sim. Bison, na minha opinião, não é lá grande coisa, por mais que ele tenha bloqueado a habilidade, por mais que ele tenha bloqueado a habilidade de tempo super na habilidade 3 dele, eu não acho que ele seja muito útil, porque ele é muito difícil de manter vivo, mas ele é ok. Lodge da Tumba aqui é MVP dessa facção, diminui o ataque e diminui o defesa na habilidade 3, venenos aqui e diminui o velocidade, ele é muito, muito forte pra essa guerra de facção aqui, sem dúvida. O sem alma também pode ser bem interessante, atordoar na habilidade 1, irritar na habilidade 2 e irritar com escudo na habilidade 3 é bem, bem bacana, além de ele trazer uma aura de 44% de defesa pra cripto de facção, muito, muito massa. O Whirling, eu usei e assim, ele é ok pro boss, ele é horrível, ele é assim, na Wave 1 da fase 21, ele é bom, na Wave 2 ele é horrível e no boss ele é ok, certo? Então se você tem um Whirling, eu diria que testa ele, mas ele não é assim, sensacional, certo? Vamos lá. Então aqui, Monsters Form também é bem, bem interessante, ele foi uma das chaves pra eu passar, lógico, se você tem um Monsters Form, é muito provável que você evoluiu ele, se você não evoluiu, corre evoluir, que ele é muito forte pra tudo no jogo, Cineisha, é sensacional também, essa habilidade aqui de colocar a habilidade do alvo em tempo de espera é muito importante e essa cura aqui também é muito importante, além de que na habilidade 1 dela ataca todos os inimigos, então você pode colocar um 7 atordoamento dela aí que é muito, muito forte, certo? Vamos falar de outros campeões aqui, Coroa de Crânios, também muito MVP aqui, eu diria que não vale a pena você usar a Coroa de Crânios sozinha, se você tiver a Cineisha você pode usar as duas, se você tiver a Cineisha só, você pode usar a Cineisha sozinha, mas a Coroa de Crânios na minha opinião não vale a pena usar sozinha, certo? Também é mais interessante usar ela pra controle, então com um 7 atordoamento aí e tal, com algum dano ela vai te ajudar com certeza, certo? Vamos falar de outro aqui, Sassanita da Condenação muito, muito forte, MVP, eu usei ela no 7 de Implacável com bastante velocidade e ela ajuda muito, isso aqui, a cura disso aqui ajuda demais na Guerra de Facções, ela tem, ainda por cima ela pode te dar um pouquinho de dano quando você chegar lá no boss, então bem interessante, a Sentinela do Túmulo que eu sei que muita gente vai perguntar, porque muita gente vai ter ela construída, ela é ok pra essa facção aqui, como eu falei, a mesma coisa do Wurling, na primeira wave ela é muito forte, na segunda wave ela é horrível e contra o boss ela é ok aí, eu levei a minha com bastante dano, galera, tá? Então essa foi a minha ideia, eu levei a minha com bastante dano, deixa eu ver aqui, a Cefadora Dourada pode ser interessante também por causa do aumento de velocidade, aumento de medidor de turnos, diminuir ataque, controla um pouco do medidor de turnos aí, bem interessante, a gente tem aqui também o Pestilus, pode ser muito, muito bacana, tem absorver pra você se curar lá no boss, ele tem queima vida e ele tem aqui também aumento de precisão, que é muito bom pra você poder diminuir a precisão dos seus campeões, se importar menos com isso e ainda assim, dá boa aí. Agora vamos falar do sem face e da sussurro, são dois campeões de dano, mas pra esse boss você vai precisar de um campeão de dano e é difícil de achar um campeão real de dano nessa facção aqui, então eu construí o meu sem face, levei ele até o nível 60, coloquei um dano legal nele aí e deu tudo certo, certo? Então se você tá precisando de dano, constrói um sem face aí que vai te ajudar. Agora, o MVP de verdade de toda essa facção é a Reitora Draft, ela é basicamente uma mini do Quesarini 2, ela tem diminuir ataque na habilidade 1, manto em todo mundo, uma cura absurda, ela, reviver, ela é muito, muito forte. Então se você tem uma Reitora Draft, constrói que vai te ajudar muito. Entre os raros aqui, galera, o único raro que me chama razoavelmente a atenção é o Esmagador de Caixões por causa da Queima Vida e do Diminuir Ataque, mas eu diria que não vale a pena você construir ele, se você já tem ele construído, usa que vai te ajudar, beleza? Então, só pra dar uma repassadinha aqui, Prole dos Demônios, os que você vai guardar com certeza é todos os lendários, a Luri, Torturadora, Tenix Hate Flower, a Shaquia Wondering, Pajma e Feiticeiro Umbral, aqui a gente tem ainda a Diabolista, o Abissal e o Cão Caído, certo? Claro que tem alguns que eu comentei que eu não tô colocando nessa lista aqui, mas é porque, na minha opinião, eles não são assim os melhores dos melhores, eu só comentei porque eles eram bons. Aqui entre os Mortos Vivos, Rotos, Elegaios, Skartorzes, Bedelkazar, Machaled, Nethril, Jack, Sif, Nekrit, aqui entre os épicos, a gente tem o Gorgorabi, Buscador, Mago do Mausoléu, Vogote, e entre os raros, a gente tem Sedutor, a Besta Costurada e o Grito da Desgraça. E aí, entre os Elfos Sombrios, então, Rey, Nascido Fantasma, Vidente Cega, e aqui a gente tem Kaiden, temos também Siler, Madame Cerise, e a gente tem a Guardiã da Dor e o Kael aqui, que são bons campeões, certo? E aqui, para os Cavaleiros Fantasma, então, na minha opinião, os MVPs são Loja da Tumba, Sem Alma, Monstros de Sformes, Cineisha, Sacerdotisa da Condenação, Reitora Drath, Sem Face, e é isso. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. De novo, se vocês não assistiram desde o começo dessa série, assistam desde o começo da série. Eu pretendo, daqui a uns 2, 3 dias, trazer o último vídeo, que vai ser sobre a União Nilesiana, e aí a gente vai começar os vídeos de estratégia, passando de boss por boss, certo? Se vocês curtiram, deixa o like aí, que está dando um trabalhão de fazer esses vídeos. Me deixa aí nos comentários quais facções você já terminou e quais facções você está com mais dificuldade. E lógico, se você está ou não tentando realmente terminar a guerra de facção. Porque às vezes você vai terminando uma ou outra ali, mas quando você vai tentar mesmo, é a hora que você vê quais são as barreiras que você precisa cumprir, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo, e tchau!